Olá, meu nome é Fernando, eu tenho 31 anos, eu nasci aqui em Boa Vista, Roraima, sou assistente social de formação, ingressei na fraternidade em 2019 como gestor de casos noturno, estou hoje como oficial de proteção no abrigo Nova Canaã. O nosso principal objetivo é fazer com que essas pessoas se tornem protagonistas da sua realidade, que eles sejam empoderados com informações de como funciona a rede local de saúde, educação, de assistência social e jurídica. Eu sempre lembro que esse espaço da proteção é um espaço seguro, onde as pessoas se sentem confortáveis para conversar sem preconceito, sem discriminação e sem julgamento. É uma forma aberta que a gente encontra para que as pessoas se sintam o mais acolhidas possível. Quando a gente passa o dia no abrigo, que a gente sai daqui, a gente sente que as nossas energias foram sugadas, extraídas pela comunidade. E a gente busca uma maneira de se renovar para chegar no outro dia e atender o melhor possível a comunidade. Ninguém deixa sua casa, ninguém sai com seus filhos de um país para o outro e abandona tudo para passar fome, para mendigar e para viver em uma situação dentro de um abrigo, que a gente sabe que a gente oferta o básico para que essas pessoas respirem, passem um tempo e sigam novamente suas vidas. Tem casos de pessoas que sofreram discriminação, que sofreram xenofobia, que por uma questão de deficiência não conseguiam um emprego e que através de encaminhamentos, de capacitações, dos processos de interiorizações que acontecem, que eu trago uma experiência de interiorização dos abrigos não indígenas, a gente vê que isso muda a realidade dessas pessoas. A gente sempre traz a questão do amor e a empatia ao próximo. Isso tem agregado na minha vida. Eu sei que muitas pessoas passam por situações muito difíceis, mas a gente também tem casos de superações. Eu sempre falo, quando a gente ganha um respeito da comunidade, que ela se sente segura em conversar com a gente, eles têm o prazer de mostrar para você que eles têm essa confiança, que eles têm esse respeito. E eles sempre chegam, né? E esse é o jeito deles mostrar o carinho que eles têm pela equipe e pelas pessoas que atuam, que estão aqui para apoiar eles. Eu recebi essa semana esse presente e ela falou assim para mim, Fernanda, eu escrevi Brasil pelo carinho que eu tive e pelo acolhimento que eu estou recebendo aqui. Eu estou em um país estranho, eu estou em um local que não é o meu, que tem cultura diferente e eu sei que existem pessoas que estão aqui para nos apoiar. Eu estou em um país estranho, eu estou em um país estranho,